Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ooooooo... O Samu! Opa, falei. O Cê quer te dar o... É você mesmo? Como é que é a história aí? Não, perguntei se é você. É você ou não é? Não, não tem nada comigo não, senhor. Ah, então tá tranquilo então, velho. Mas cadê o Samu que tava aqui, velho? Deixa eu pegar a minha moto aqui igual mesmo. Ah, e aí? Rapaziada! É o seguinte, hein. A gente vai ali trocar roupa. A gente vai... Ixi, a polícia? Por isso que era a polícia, velho. Porque aí a gente já tá com trauma aqui nessa curvinha aqui. Sempre aparece uma, né? Deixa ele na loja de roupa ali. Que eu vou trocar de roupa. Vou botar uma roupa de piloto. Sim, vou botar uma roupa de piloto. Vou chamar um pessoal pra gente correr lá na pista. Vamos ver se eu vou conseguir, né? O correto seria eu mandar o pessoal todo mundo botar roupinha de piloto. Mas ninguém vai. Tá porra! Caiu o negócio aqui do nada. Ninguém vai botar essa roupa, né? Então deixa eu botar aqui. Vou ficar protegido, né? Vou botar roupinha de piloto, um capacete, pá. Acho que vocês viram ali o porquê, né? Que agora tem um kartzinho, né? O kartzinho tá de graça aqui. Porque o servidor completou um ano. E o kart tem um emblema do servidor mesmo. Parece que eles modelaram ali a parada. Não sei se eles fizeram o kart, né? Mas a paradinha é assim. Deixa eu ver aqui. Como é que é? Macacão, né? Agora sim. Agora tá de boa. Agora tá de boa. Vambora, hein? Vambora, hein? Agora a gente tem que ir lá pegar o nosso kart. E tem que chamar o pessoal também, né? Bora lá chamar o pessoal pra ver se eles vão aceitar. Vamos ver se eles vão aceitar. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar fazer um... Chamar o máximo de pessoas pra elas. Só pra gente brincar. Não é um torneio ainda. A gente pode organizar um torneio. É só mesmo pra gente dar uma corridinha lá, tá ligado? Deixa eu ver se o pessoal aqui topa. Pode sempre ter uns caras à toa na praça. Ali na... Ali na garagem. Deixa eu dar uma passada aqui pra ver. Aqui não tem ninguém. De boa. Ali na praça, se não tiver, não tem lugar nenhum, mano. Sempre tem na praça. Ó. Certeza. Falei que sempre tem, mano. Vou chamar os caras aqui, ó. Já deu merda aqui, velho. Ó mesmo. Vou botar a moda aqui. Ih, rapaz. Alguém fez strike aí, hein? Véi. Ih, rapaziada. Alguém quer um... Reparozinho aí? Alguma coisa? Rapaz, alguém bateu de kart ali, mano. Esse kart tá acabando com a cidade. Eu vou levantar esses motem. Pessoal tá dando kart ali, mano. Ô, mano. Deixa eu perguntar a vocês aqui, mano. Vocês não querem... Fazer um duelinho lá, não? De kart lá na pista? Bora, bora. Meu kart nem tá tunado, tá? Ah, eu vou lá pegar meu kart. Vem pra lá. Sem tunar kart, mano. Sem tunar kart, tio. Porra. Lá na pista então, vamo? Bora, é. Lá na pista. Mas calma aí. Tem que chamar o pessoal aí, velho. Se vai. Não, eu vou lá pegar meu kart só pra deixar o kart aqui. Vou lá pegar meu kart. Vou pegar lá o kart lá na garagem também. Demorou. Queria já, mano. A gente fez na cidade ontem. Só que daí os policia pegou e encheu. Só na brincadeira ou... Tomei muita multa? Só na brincadeira. Só na brincadeira. Só na brincadeira. Vamos lá. Só testar os kart lá. Vê como é que tá o bicho. Então eu vou chamar os moleque aí. Vambora pra lá, mano. Vai também, ô, mano? Dá a moto aí. Que que vai ser, hein? Que que vai ser? Uma corridinha de kart lá na pista lá, mano. Ah, pode ser, pô. Pera aí que eu vou lá buscar. Vai lá, vai lá. Vou lá na pista esperar vocês lá, mano. Beleza. Deixa eu entrar lá na pista, mano. Pra entrar é bem aqui. Cês tão ligado, né? Deixa eu marcar. Deixa eu marcar com os moleque aqui pelo tweet. Falei, falei. Ô, mano. É... Tem... Tem como pegar o kart lá? Tem como pegar o kart lá. Tem sim. Tem como lá. Ah, beleza. Lá tem os boxes lá. Vou lá. Aí, mano. Se quiser dar uma corridinha de kart aí, mano. Só ir lá na pista lá, mano. A gente vai lá agora. Dá pra pegar o kart lá, mano. Dá pra você guinchar seu kart lá. Lá tem um local pra você tirar ele. Mas eu vou de kart e decretário. Ô, irmão. Ô, irmão. Ô, irmão. Mas dá merda isso aí, velho. Sabe onde é que vende o cartão, caralho? Ô, irmão. Sabe onde é que vende o cartão, caralho? Que cartão, tio? Cartão é banco, né? Cartão. Trabalho de hack. Tem que ligar pro banco e vender o cartão. Ixi, tio. Tá de hack aí, mano. Quer hackear nós agora? Não, cara. Hackear ninguém, não, caralho. Eu quero vender a porra do cartão. Sabe onde você vende essa parada aí, mano? É isso que eu tô querendo saber, caralho. Você vende lá onde tem que vender, tá ligado? Aí lá os caras compram. É lá na pica, né? Ô, louco. É, eu gosto, hein. O cara ficou puto ali, mano. Porra, deu a dica pro cara, velho. Mano, esse cara vai de kart até lá, tio. Vocês vão de kart até lá no local, mano? Vai chegar com a bunda quadrada lá. Eu vou de kart, mano. Você é louco, tio. Eu vou lá então, mano. Espero vocês lá. Eu vou ficar esperando a gente de kart aqui não, tio. Mano, esses caras devem ter tonado kart, tenho certeza, velho. E eu acho que não pode ficar andando com esses kart em meio da rua, não. Polícia parar, filho. Estão ferrados. Bora testar lá a pista. Vamos ver como é que ele tá ficando aí, velho. Vamos ver, vamos ver. Vamos dar uma esticadinha lá. Sem compromisso, sem valer nada. Se for legal, eu vou ver se o pessoal ali agita um evento valendo uma grana, tá ligado? Aí vai ficar top. Aí eu faço até aquele vídeo mais longo pra vocês aí, que vai ficar muito massa. Quero ver. Falta dois quilômetros aqui. Eu já tô com uma roupinha, você viu? Os caras não botam roupa não, mano. Corridinha de caixa na pista. Dei aquele papo ali no Twitter. Ver se vai aparecer mais alguém. Teve um evento no servidor aqui. Só que eu não pude ir, mano. Porque um dia não deu, né? Mas teve um evento de corrida, cara. É cruzar a Colômbia de corrida. Ela tinha que ter um certo tipo de carro pra poder. Eu não tinha esse carro, então eu ia gastar dinheiro. A casa lá ainda, a gente vai entrar, calma. A gente tá na folgazinha ainda. Eu não sei o que eu vou fazer com aquela casa não, velho. Tá achando que eu vou vender aquela porra. Aquele leite lá, aquele colombiano me quebrou. Aquele leite lá, porra. Vou falar pra você que aquele leite é uma porcaria, mano. Olha, o cara quase bateu ali, velho. O que esse cara tá aqui? Vamos ver ele aí. Ae, mano. A gente vai correr ali no kartzinho ali. Vai, mano. Vai participar, né? Pô, eu não tô com o meu kart aí ainda, velho. Pô, que vacilo. Vai lá, mano. Vai lá que dá tempo. Tem que trazer o caminhão com o kart. Não consigo trazer ele andando. Que isso. Dá sim, mano. Dá sim, mano. Todo mundo consegue, tio. Vai lá, vai lá. Deve ter algum caminhão lá pra guinchar os carros, né? Tem que ter ali, mas... Complicado. Eu vou ver, é. É porque você já tá, né, velho. É porque você tá ligado, né, mano? É, sim. Tô ligado. Aí fode. Vou lá, vou lá. Eu já ia falar algo quase que eu não falei aqui. Esse é meio anti-RP, né? É porque ele tá de carro, então não dá pra ele coisar. O que que eu vou ter que fazer, rapaziada? Vou ter que fazer o seguinte. Aqui é o servidor. Vou ter que dar dever nesse aqui. Aí, agora sim. Agora sim, o kartzinho aqui. Rapaz, ó. O negócio tem que esperar o pessoal aí. Que eu não lembro desse tracejado aqui, não. Porra, que vacilo, velho. Eu tenho ativado a paradinha aqui pra ficar com uma visão melhor. Mas quando tiver o evento eu faço pra vocês. Esse aqui é só pra gente testar aqui o kart. O pessoal tá demorando em chegar aí, hein? Os caras queriam vir de kartzinho pra cá, velho. Demora, velho. Ó, aquele dia eu perguntei, é o cara aqui, mano. Caralho, o cara saudão é esse tio aqui, velho. Caralho, tinha um cara ali embaixo, mano. Como é que aquele cara saiu dali, mano? Aí, rapaziada, vambora tio. Eita porra, como é que esses caras tão fazendo aqui, mano? Eu tava brincando ali de jet ski os caras, velho. Pois é, veio de jet ski até aqui os loucos. Rapaz. Tem como vir de carro aqui? Não, mano. Você não precisa de jet ski não precisa de mim não, mano. Mas... Eu não sabia disso. Caralho. Eu nunca vim aqui na pista. Ah, tá. Todo mundo chegando de jet ski até atrapalhou ali, mano. Deixa eu dar uma resina pra ver se vocês fazem. É. Ah, acho que não dá em nada não. Só ninguém bater aquele troço ali, mano. Tá, porra, vai quebrar o jet. Deixa aí, deixa aí, senão vai explodir, mano. Vai ficar pior. Chega aí, chega aí. Vão posicionar ali, chega aí. Oh, na moral, velho, ó. Vocês não turbinaram essa porra desse carro de vocês não, né, velho? Não, não. Tá louco, porra. Nem deu tempo, porra. Deu ótimo. Fica certinho na linha aí, mano. Aí, porra, todo mundo que serve, ó. Calma aí. Calma aí que tem que ter espaço pra todo mundo aqui. Isso não vai dar merda. Vai da merda, vai vai. Nossa, vai dar muita merda isso aqui, velho. Você que tá no meio. Acho que vai vir mais gente, mano. Como que funciona a contagem? Deixa eu tô esperando. Espera um pouquinho, mano. Acho que vai vir mais gente, velho. Oh, esse cara aí, esse cara tá com a buzininha aí. To ligado que ele equipou o kart dele. É, esse aí mudou, hein. Oh, rapaziada, vamos arrumar uns kartzinhos aí, um atrás do outro, tipo grid, assim. Você quer? Então bora, vambora Vai, grid de dois, dois na frente Vai, dois, vai, fica atrás do cara ali Tem que ficar atrás Calma aí, calma aí, deixa eu entender Um, dois Três é aqui Ah, vem pra trás, vem pra trás É, tá errado O da de esquerda ali, um pouquinho pra trás Aí, um pouquinho pra frente agora Agora você, vem pra trás de mim O verde, de verde Fica atrás de mim um pouquinho Mas, isso aí, aí, nessa distância aí O outro um pouquinho mais pra trás O outro lá Aê, mais pra trás, aê Não, você é na frente, mano Ô, de azul, você é isso, é o segundo Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto Tá ligado? Ah, agora sim, pô Agora sim, agora tá parecido Do meio, buzina, vai, vai, buzina aí, tem, ó Calma aí, deixa eu só buzinar, calma, calma Só testando Quando for três buzinadas Aí a gente pega e vai, demorou? Beleza, beleza Calma aí Deixa eu dar só mais um tempo A gente vê se aparecer alguém Ó, é uma volta só? É, uma volta só Só pra dar uma aquecida Qualquer coisa Se chegar mais gente Aí esperar os caras, né, mano Vamos, a gente, nós seis aqui Aí, o careca de branco A terceira buzina do cara atrás De você aí, ó De verde Tu vai A terceira Ó, vamos lá, hein A terceira buzina, hein Ô, fica parado aí Vai roubar não O cara saiu do kart Eita aí, boa Vamos lá, hein Três buzina, hein Calma aí, mano O que que você quer São do kart, mano? Eu fui dar partida Ninguém dava a bola da partida Que partida? Tô falando tem três horas, mano Que eu vou buzinar, velho Não, partida é a buzina Vai, bota pras posições Aqui do fundo Não dava pra ouvir nada Que você estava falando, não Ah, pode crer Foi mal que eu não gritei, não, mano Calma aí Vai Não, o último aí, ó Fala pro último aí Que ele tem um pouquinho mais pra trás Aí, mano Vai um pouquinho mais pra trás E o último Aí, calma aí Chegou mais um lá Chegou mais um É, chegou mais um Chegou mais um Deixa ele pegar o kart dele lá Logo aí Ó lá Caralho, ó o gridzinho Imagina o Noivento, mano Techei isso aqui, vai Aí, aí Não, pra trás, pra trás Tem um pouquinho mais pra trás Ah, o negócio é o seguinte Se eu não conseguir na correira Você tá viado, ó Que viado É, isso aí, porra Vai, hein Três buzina, hein Avisa pro de trás aí Três buzina Vai avisando aí Aí, rapaz Terceira buzina Mexe mais Atira no pneu Só foguinho, só foguinho, ó Sem tiro, vai Ah, qual é na hora, porra Que filha da putagem, mano Três buzina, hein Três buzina Ah, buzina, beleza Bozina é melhor Vai Eita, porra Aí começou, hein Aí começou, hein Vamos chegar aqui atrás, mano Meu Deus do céu, velho Esses caras vão querer bater em mim Certeza Olha que filha da puta Olha que filha da puta, mano Aí morri Morri Não, não, não Sai, sai Levanta Não deu pra morrer, não Não deu pra morrer, não Tá de boa Eu sei nadar Ah, mano Aí quebra nóis, né Sobe Porra, pare de ir O cara me jogou pra fora, velho Aí não vale Eu vou pegar meu cartzinho de novo Deixa eu subir aqui Ah, que é isso, mano Porra Vou jogar lá embaixo, velho E eles nem pararam, tá ligado Eles continuaram Os filha da mãe, mano Nem corri, velho Porra Tá falando pra vocês, mano Olha só Na primeira curva Eu já fui de base, já, velho Calma aí, calma aí Oh, na moral, velho Vamos sem bater essa aí Na moral, velho Já tá batendo antes de começar, velho Quase morri afogado ali, velho Sai louco Porra, meu cart foi lá, mano Tem um mecânico aí que acertou Agora não de novo, hein Vai, ó Três buzina, hein Três Vai, vai Vem aquele cara ali, mano Ele fica parado, mano Já tá dando drift parado Vamos ver se agora a gente consegue Meu Deus do céu Aquele cart ali Certeza que tá muito Muito mexido, velho Olha, o cara já tá indo pra frente já, mano Vambora, hein Acho que agora a gente consegue, hein E aí, Tios, ó Agora eu tô atrás de você, mano Já era, já era Já foi de base, já Vambora, hein Cadê o pessoal lá atrás? Será que tá ali na trás? Ixi, Tiosão Cadê os caras, mano? Ixi Tô falando Sem bater Quem é que manda aqui? Tirei um pouquinho o pé ali Pra não bater Tem uns caras vindo ali atrás Tem gente vindo atrás Caralho, velho Mano, imagina com umas 10 cabeças isso aqui Como é que vai ser a bagunça, velho Que eu tô tirando a tinta aqui Das paradas Mano, eu não tô conseguindo olhar pra trás Porque senão eu vou bater, velho Tá muito rápido o cartzinho Eu vou dar uma olhada de primeira pessoa Eu quero ver uma reta aqui, velho Que se eu olhar na curva de primeira pessoa Eu vou bater E vai indo E vai tirando tinta E tá ficando muito fácil Ih, rapaz Aqui eu tiro o pé Porque, né Senão eu vou voar na parede Aproveitar Aí, ó Pode deixar aqui na próxima corrida Eu vou botar um programinha Que vai dar pra ver de primeira pessoa Bem provável que eu vou correr Só de primeira pessoa isso aqui Lógico Vou alterando também Porque senão eu vou ficar chato no vídeo Cadê os caras, mano? Será que eu já meti o pé nele já? Acho que foi easy, hein, velho Eu acho que é easy, hein Será que eu dou aquela freada Pra esperar os caras? Ou não? E eu tô indo de boa Só tô dando aquela aquecidinha Pra quando tiver o evento, tá ligado? Já tô conhecendo aqui O lugar de freio A gente não tem que abusar muito Senão vai lá pra baixo, né Já morre E eu não quero morrer Porque eu já quase fui de base Nossa senhora, velho Caralho Essa aí eu tirei tinta, hein Cadê os caras, mano? Tô na retona aqui Ninguém, mano Ninguém, tio Será que deu treta lá pra trás? Ah, depois eles vão me falar O que aconteceu Deixa eu cruzar primeiro ali, velho Nossa, mano Esse kartzinho tá muito massa, velho Vocês estão ligados, velho Tá muito top esse kart Nossa senhora Vou correr muito aqui ainda Vou virar piloto profissional de kart aqui Fazer escolinha, tá ligado? Ui, dá pra gente fazer Tipo uma classificação Igual de Fórmula 1, tá ligado? Nossa senhora Quase que fui Quase que fui Quase que quebrou Vira, 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 vira Aí dá tempo Os caras chegarem em mim Cadê? Tá morrendo Nossa, pensei que tinha morrido o motor Dá pra gente fazer Tipo uma classificação de Fórmula 1, cara O primeiro sai e dá aquela volta mais rápida Aí faz um cronômetro Aquele que fizer mais rápido as voltas Vai ficando em primeira posição Segundo, terceiro Tá ligado? Acho que ficaria mais top assim Lógico que essa pista aqui Ela é um pouco grande Pra ser de kart, tá ligado? Mas já serve, mano A gente já tá quase chegando no fim O kartzinho chega a 130 por hora, mano É rápido, filho da mãe Nossa, tá, link sai Vou mostrar pra vocês Olha lá, Brasil Charmoso Do lado dele fica lá Brasil Charmoso Os caras deram uma caprichada aqui É como eu falei no início O servidor fez um ano já de vida Eu acho que eu tô uns 10 meses aqui nesse servidor Mas o servidor fez um ano Aí o admin pegou esse kartzinho aqui E deu pra todo mundo Todo mundo pode comprar Ele é de graça lá na loja Aí eu peguei Agora a gente tá testando É, eu achei isso, hein A gente já tá chegando na reta final aqui, hein Já tô vendo o caminhão lá de fundo Só alegria Eu achei fácil Eu achei fácil Muito fácil Olha o motorzinho querendo falhar Achei fácil, achei fácil, achei fácil É, quase que eu pego, hein Quase que pega Você tava parado ali Fica, eu tô ligado Não tem como não Eu olhei pra trás Você nem tava aqui? Tava não, tava não Pra perguntar pra você Eu olhei pra trás Você nem tava atrás de mim, mano Aí eu tava Tô louco, velho Caralho Então, beleza Eu passei os moleques Esse moleque tava parado lá Olha os moleques aí Caralho, olha que o motor já tá quase pifando Você vai ter que dar uma olhada aí, mecânico Tô vendo, deixa eu dar uma olhada aí Eu não tô com os equipamentos aqui, não, velho É que eu também sou mecânico, mano Eu tô aqui no macacão Olha isso, velho É que eu dei uma raladinha lá, tá ligado? E a corredo alternador que tá pegando no negócio aqui, calma aí Vai dar uma mexida Os caras foram mó vacilão, me jogaram na água, mano Porra, eu vi o cara da um a um, velho Aquela hora foi eu, agora foi você, velho Fui eu e mais um, né, mano Meu amigo também Sacanagem, tava em primeiro, jogaram eu de novo pra fora da pista Foi algum de vocês aí? Capotou lá atrás? Eu também Ah, mano Alguém capotou, tô na minha frente Fui eu? Caralho Zerada aí, agora ó Mas é aí ou não? Testa aí Mas deu pra dar aquela aquecida, né, mano Já dá, quando tiver um evento aí Valendo uma grana, todo mundo já sabe o que tem que fazer É Que que é, Gaguinho? Que que é, Gaguinho? Os caras me jogaram lá na água Os caras me jogaram na água Fiquei mó apestado Aí é foda, me jogaram também, mano Da bem que eu sei nadar, quase que eu morri de afogado, velho Nem vou falar quem é, mas é um cara de capacete rosa Com a jaqueta verde, tá ligado? Verde e branca Do lado encostou, me jogou dentro da água Mas como que eu joguei você dentro da água? É, aquela primeira bateria lá, você tava atrás de mim, porra Aí eu freiei pra virar, você foi e deu uma encostada Aí eu fui direto pra água, mano Que moto é essa aqui? Pô, tem um kart aí que tá andando muito, hein, mano Motão do caralho é essa aí, mano Que moto é essa aqui? Quero dar uma volta? Quanto que é essa moto aqui? Deixa eu dar uma volta pra ver como é que ela é É 110 na garagem Caralho Essa motinha aqui, ela é bem... Bem equilibrada, mano Ó Deu um pinão na moto do cara, tá ligado? O cara fica puta Tá limitando ela, em 220 ela sobe, véi Fácil Tá doido... E aí, mano, você tá fazendo o que aí em cima, tio? Você é... Aí, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver Quanto custa ela? 110 na loja 110 mil, caralho Tá falando que você tá vendendo por 50k, é isso mesmo? Essa moto aí? Você tá vendendo por 50 mil essa moto? Eu ouvi direito? Vamo lá, vamo lá, vamo lá Não, não Nossa, é... 50k Caralho Ô, caraquinha, você não participou não, né, caraquinha? Ah, você chegou agora Pô, chegou atrasado, hein? Vamo lá, bateria, vamo lá, mais uma bateria Quer mais uma? Mais uma? Só mais uma, só mais uma Aí, eu vou, hein? A última, a última Ixi, tem alguma coisa girando ali, ó Meu carro tá quebrado Hum, vai dar merda Ô, mecânico Tem alguma coisa aqui quebrada aqui, ó O meu volante, a roda aqui tá quebrada A parada da roda Ó, não ouvi nada, não ouvi nada Não ouvi nada Calma aí, calma aí, deixa eu dar uma olhada aí Dá uma olhada aí, tá quebrado aí, mano Calma aí, não deu pra ouvir nada que você falou ali, mano Ali de trás Eu tô esperando Vou ter que dar uma soldada aqui no bracinho aqui, calma aí Vem, amor, ó, dá uma soldadinha A hora é que eu abaixar o braço Shhh, geral corre, hein? Demorou, demorou No próximo vídeo vocês vão ver essa segunda parte aqui, hein? Demorou então, deixa aquele likezão Valeu, falou e fulg Tchau, tchau Tchau, tchau